Uma frente de investigação que foi aberta na última sexta-feira, vamos lembrar para você que está em casa, que o general da reserva, Ridalto Lúcio Fernandes, foi alvo de mandado de busca e apreensão por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Qual é a suspeita? Duas. Uma é que ele tenha ajudado, auxiliado o início da invasão, principalmente no Congresso Nacional. Imagens que estão sendo analisadas pelos investigadores mostram que algumas pessoas teriam conseguido entrar pelo teto, com técnica, com treinamento. O chamado Kids Pretos, que é um grupo de força especial do Exército, faz treinamento justamente para atuar nessas áreas em que há uma conflagração da população, inclusive para utilizar técnicas de sabotagem. Então, nós soubemos na sexta-feira que ele estava sendo investigado, inclusive, vale lembrar, ele prestou um depoimento para a Polícia Federal, segundo a minha apuração, tentou minimizar nesse depoimento a sua participação nos atos. Ele, claro, admitiu que estava lá, ele fez imagens participando dos atos de vandalismo do dia 8, mas disse que estava como qualquer pessoa e que foi embora depois da depredação, o que não corresponde àquilo que a Polícia Federal já investigou até o momento. E o que a PF está fazendo agora, portanto, tentando ampliar, saber se efetivamente outros militares dessa chamada força especial estavam envolvidos nos atos golpistas.